Neste vídeo, você irá descobrir curiosidades incríveis sobre o tucano, uma ave exótica encontrada nas regiões tropicais da América Central e do Sul. Vamos explorar a multifuncionalidade de seu bico, a surpreendente língua que possuem, a sociabilidade em grupo desses animais e como eles se comunicam através de sons distintos. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre essa espécie fascinante e surpreendente! Bem-vindo ao canal Onde o Conhecimento Mora! Habitate e Características Físicas O tucano é uma ave que se adapta bem a diferentes habitats das regiões tropicais da América Central e do Sul. Sua plumagem colorida, que pode variar de acordo com a espécie, serve tanto para camuflagem como para atrair parceiros durante o acasalamento. Além disso, é impossível não notar o bico grande e chamativo dessas aves. Combinado com suas patas fortes e adaptáveis, o tucano é uma das aves mais habilidosas e interessantes de se observar na natureza. Nós postamos três vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas. O Bico Multifuncional O bico do tucano é uma das características mais marcantes e únicas dessa ave, que possui uma curvatura e é composto por uma mistura de osso e queratina. Esse bico é muito importante para apanhar alimentos, como frutas, sementes e insetos, o bico desempenha outras funções surpreendentes. Uma delas é a regulação da temperatura corporal da ave, que é feita através de um processo de termorregulação, onde o tucano utiliza seu bico para dissipar ou conservar calor. Isso é possível porque o bico é ricamente vascularizado e possui uma ampla superfície de contato com o ar. Além disso, o bico é um importante instrumento de defesa, podendo ser utilizado para se proteger de predadores e competidores. Com todas essas funções, o bico do tucano é sem dúvida um dos órgãos mais interessantes e versáteis do mundo animal. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. A Língua Surpreendente A língua do tucano é um órgão muito especializado e adaptado às suas necessidades alimentares. Ela é extremamente longa e fina, podendo medir até um terço do comprimento do seu corpo. Essa língua é retrátil e possui uma ponta recurvada e serrilhada, o que a torna perfeita para apanhar alimentos como frutas, sementes e insetos. Além disso, os tucanos também utilizam sua língua para retirar ninhos de formigas e cupins, que são uma importante fonte de proteína para essas aves. A língua do tucano é uma das ferramentas que eles possuem para obter seu alimento, e sua forma especializada é um exemplo incrível de adaptação evolutiva. Sociabilidade em grupo Os tucanos são animais altamente sociáveis, e diferentemente de muitas outras aves, não vivem sozinhos. Em vez disso, eles formam grupos que variam de 6 a 12 indivíduos e são compostos por machos e fêmeas de diferentes idades. Esses grupos permitem que os tucanos estabeleçam laços fortes entre si e cooperem em diversas atividades, como busca por alimentos e proteção contra predadores. Comunicação vocal Vale ressaltar que os tucanos são animais bastante comunicativos e utilizam sua vocalização de maneira bastante eficiente. Emitindo sons variados, os tucanos podem ser ouvidos a longas distâncias e utilizam essa habilidade para se comunicar com outros membros do grupo, identificar territórios e expressar seus sentimentos, como raiva ou medo. Através desses sons, eles também podem alertar uns aos outros sobre a presença de predadores e outros perigos iminentes. É fascinante como essas aves conseguem se comunicar tão bem e de maneira tão eficiente, usando apenas sua voz. Muito obrigado por assistir até o final! Espero que você tenha gostado do vídeo sobre o tucano e suas características únicas. Comente abaixo sobre o que achou do vídeo e sugira temas que gostaria de ver no canal. Se inscreva, curta e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição, onde você encontrará várias playlists e outros vídeos interessantes sobre a vida animal. Clique em um dos cards a seguir para continuar aprendendo e se surpreendendo com a natureza.